É quarta-feira, o espetáculo é no próximo sábado, hoje vou ao curto-circuito para ser transmitido amanhã, promover o espetáculo, está a ser uma semana um pouco agitada, mas acho que vou apanhar as próximas cenas dos próximos dias, só numa de, este é o caminho até o meu espetáculo. E vou arrancar para o ciclo, ao curto-circuito, agora, a hora. Pois, ou então não vou, se calhar, se calhar também não vou ao CC. Então, assim sendo, já se passaram 25 minutos desde que o carro foi com caraças, e então o carro continua sem pegar, o Roboco vem-me cá buscar, então se vai tudo resolver, vou ficar sem carro, mas está, está boa. Adeus, até um dia. Fiquei sem carro. Fiquei sem carro. Temos de outro carro agora. Um carro do Tiago Horta, fecha a janela, vais me perder o óleo e o vidro. Olha, estamos no carro do Tiago Horta, o meu carro está aqui à frente, no Roboco, e nós estamos a andar, ok? Olha, vamos passar por ele. Ah, Carmeline. Morreu já. Quem morreu também? Foi a Tânia. Tânia, estás bem? A Tânia estava a tentar esconder, mas não consegue. Pois é, pois é. Agora vamos para a Ciclo. Cuidado com o Tiago, porque o Tiago é meu, acho. Claro que não está a trânsito nenhum. Desembalaram. Eu também só vi o Gilmar e o Peppa. Sim, são jovens. Não são jovens? Ah, adorei. Olha, eu ouvi a dizer uma cena muito malzinha, quando eu disse assim. Não, eu já dá, está a filmar. As pestanas? Ó, aqui as pestanas que eu tenho. Fracassão, olha que as mulheres são bem pequenas. É pá, isto é um bocado listador. Como assim para cima? Isto está ao pé de uma uja. Olha, assim. Assim? Ok. Olhas para cima. Olhar para cima, mas não estou com vontade de chorar. Não, choras. Juro que estou a chorar. Não, não. Estou, estou. Sempre que eu critico. Não. Na vida? Não. Não é uma cena que eu faço normalmente. Eu também não curto muito como toca a mim. É esquisito. Quando éramos mais crianças e as mães põem o protetor solar na cara e esfregam. Sim, mas as mães a esfragar não são dóceis. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Sim, é verdade. Posso. Eu posso botar para mim? Ok. E tu na casa de banho da SIC. E já aqui estamos com o cómic Ruben Branco, que vós me envires. Como é que vai essa aventura? Conta-te assim muito rapidamente. O carro deixou de dar, já estive na oficina há duas semanas, esta semana passada, esta semana estava à soará, normal, o motor deixou de dar, e pronto, tive tempo só para encostar. Mas ainda deu para tirar uma boa foto para o Instagram. Tiraste aquela foto para o Instagram? Ya. Estou agora aqui no carro do Vasco. É, Vasco, é, porque eu continuo sem carro hoje. E então, isto ainda é quarta-feira, ainda. Vamos tomar café e vamos do carro do Vasco. Vá, Vasco! Rubenosa, bem fixe, caralhoz! Cara, é assim. Aí, 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 aí. Mas não há mais. Vais já dormir? Não, est success de um pijama, caralhoz. Mano, é só vestir de umas calças. Você não quer vestir? Mano, passa aí. Mano, é só furtir a merda de umas cuecas, mano, ou de umas calças, cuecas não, elas não vêm cuecas à rua. Estou a gravar o Road to my Show, mano, gostava de estar contigo. Vais aparecer só por chamada, mano, não és um amigo a sério. Não vais aparecer, mano. É a quinta-feira de manhã e eu estou aqui no meu quarto, estou a acabar de gravar o vídeo para a introdução do meu espetáculo. Vou-vos mostrar agora um pouco em vídeo daquilo que eu não gosto de mostrar. Isto é o meu quarto. Está ali o famoso quadro do Batman. E o meu stage é assim, está a ver? Ou seja, a minha coleção de cenas, aqui em cima, parte dela, porque isto não é toda a minha coleção. E duas luzes fixas a apontar para a cara. Ali o computador ligado a controlares a cena. O que vocês estão a ver é a imagem que é capturada pela minha câmera, porque isto é uma 550D. E então eu não consigo ver se estou focado, se não estou focado, tenho de ligar isto ao computador. Fica mais ou menos assim. What? What? Ficando à loucura, não? Estão junto, está bem. Não, anda cá, não fujas. Não convém dizer que eu fiquei sem o meu carro, mas os jasminhos ficam sem bateria à porta da minha casa. Estou aí parado. Carro. O meu portão fica sem bateria e quem é que vem cá resolver? O de ontem. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Estou-me a sentir-me daqui aos jornalistas no meio do tornado, estás a ver? Vem-nos ao cinema. Vem-nos ver. Eu amo-te, Andy. Eu amo-te, Andy. Eu amo-te, Andy. Eu amo-te, Andy. Voltou a ficar escuro de repente. O Isboa é uma cidade boeda escura, mano. Estamos aqui. Já estamos na sala. Estou com o Vasco. Rafael. Rafael está bem da escura. Aqui está. Oi. Tente a aproximar-te. É isso? Ah, agora já tens louro. Já estamos baixo. Alô. Vamos ver aqui o filme do Louis C.K. O I Love You Dead. E aqui os bilhetes. E aí? Em homenagem. Ah, vai ter uma homenagem. Não tem mudança a ninguém. Sim, sim, sim. Isso é só. Isso é para dar ao... Ah, exato, exato, exato. Sergiu? Não, apareceu uma equipa de staff para perguntar se alguém quer. Se alguém quer. Alguém. Tibor, não conhece. Pois. Sergiu. Mas agora não é o valor. Isto não tem espelho para me filmar. Mas é nós no espelho. Ei. Um espelho. Um espelho. Vamos à procura de um sítio para pagar o parque. Isto não tem nada para pagar, mano. Mas como põe um gajo pagar a cento. Olha aí a máquina para pagar. Oh, mano. Vamos ver onde é que é o parque. E... E... Se calhar é grátis. Diz o valor baixo. Diz o valor baixo. Diz o valor baixo. Puta, nem diz. Puta, o teu menino está filmado. Ah, tá. Ah, tá. Mas isto não dá? Muda o cartão. Ah... Muda o cartão ainda. Que cartão é que tu puseste? Não sei. Ou seja... Tu ficaste sem um cartão qualquer. Houve um cartão que sumeteste que não sabias qual era. Ah pá, 2€ e 20. Está baratinho. Vamos lá. Não sei. Queres ir para rolar? Não é? Não é? Sim. Ainda atuava lá. Ainda fazia lá há 5 minutos. Só... Só para mostrar quem é que sabe fazer isto. A gente vai rolar quem é tatuado. Eeeeh... Ah tão? Não dá? Não. Carrega aí na info. Fica aí com a minha carteira. Dá-me só aí o cartão. É este? É este. É aí que eu vou tentar falar com a segurança. Olha. Estamos aqui com um problema qualquer no cartão. Porque nós pagámos na máquina. Chegámos agora ali para a saída e diz que falta pagamento. Só que não saiu nenhum comprobativo na máquina. É que eu vá ver. O que é que diz na máquina? Já agora? Espera. Isto agora diz-me para retirar o bilhete que estava aqui. Ah isto vai correr mal. Uma coisa engraçada. Estava lá. Retiro o bilhete. E estava lá isto. Que foi o que o meu colega tinha inserido primeiro. Que ele é TOTO. Em vez de inserir logo este. Inseriu este. E agora retiro o cartão. E eu quando coloco este. O que é que diz? Um momento por favor. Cancelar. Depois. Pagamento cancelado. Vou tentar resolver. Pronto. Eu tive de ir buscar a minha carteira. Para agora sim pagar o parque. Agora já saiu o recito. Oi. Já meti o cartão. E o Vasco está a sair. É grande festa. Mas por acaso está fixe. Está. Não sei se tu queres o teu cartão de veterinário de volta. O cartão de veterinário de Almancila está aqui na minha mão. É para onde? Aham. Vai em frente. Eu estou aqui no Rocket hoje é quinta-feira. Já é sexta e já passa da meia-noite. Como tenho o espetáculo de sábado. Vou só aquecer uma beca. Boas. Mano. Há quanto tempo é que estás com a tua senhora? Quatro anos. Quatro anos. Bem, tu disseste isso com um pesar na voz. Foi tipo... Parece que eu estava a mudar. Quanto tempo é que estás preso? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Pura felicidade. Putizinho. Estás caralho. Quanto a pergunta é? Pura felicidade. É tipo... Claro que sim. Não é tipo... Pura felicidade. Pura felicidade. Pura felicidade. Pura felicidade. Que é a carrinha dele. Vamos comer... Também é assim. É isto. Isto também podes apanhar a ti próprio. Eu dispenso. Mas porquê? Eu... Mas porquê? Mas porquê? Tu tens vergonha, é? Não. Eu estou desmaquilhada. Porquê? Tu tens desmaquilhada? Estou com umas olheiras até ao pescoço. Mas isso é doido? Não. Para caso não. Então se estás sempre com olheiras, como é que é o estresse? Mas porquê essa coisa estranha? Tipo, eu vou apontar para mim tipo... Lá... É... Não. Isto também é que tu estás a apontar essa merda para aqui. Isto dá uma duro prazo. É pá. Ô amor. Para de queixar pelo amor de Deus. Amor, tu sabes muito bem que eu queixo-me sempre. Isto dói o braço. Estar a superar isto. Minha vida não é fácil. Nunca foi. Chora lá. Chora lá. Lá vamos comer e estou cheio de fome. O que é que fazes comer, amor? Vou comer o touco! Um gajo tendo a todo. Isto é charme acima de tudo. Este está aqui a prender com o João Neves. E o meu solo de stand-up comedy. Tô? Como é que é? Está tudo... Está tudo ou não? Está. Também. Também. Olha, viste o curto-circuito? Não, não vi, mas vou ver agora. Também. Vê também o 5 para a meia-noite. Também apareci no 5 para a meia-noite esta semana. Apareci no 5 para a meia-noite. De quando? De ontem. Também? E há com imagens do casting. Em termos de remunerações, já pensaste no teu contrato? Se nós estabelecermos um contrato contigo? Desde que me tratem bem, eu estou cá. O meu maior talento é contar piadas. Conta uma. Eres fã da Disney? Estou. Ok, situação. O Timon perguntou ao Simba. Simba, por que é que tu ainda não fizeste o almoço? Ao que o Simba respondeu, porque estou à espera que o meu pai me o faça. E eu descobri que o Ruban não tem jeito nenhum para fazer PBTs. Muita sorte. Ei, então estamos a ir agora para o auditório, aos paredes. Vamos ainda ter de fazer algumas coisinhas lá, montar o espetáculo, não é? Eu tenho montado as luzes. Isso foi o hotel em vendas. Nós temos de fazer isto. Não é, Ruben? Conta-lhes mais! Você acha que eu não sou muito boa a falar à frente da câmara? Eu sou à frente da câmara? Ei, então está... Vendo isto. Desculpa por aqui, queres que eu veja? Vê lá, vê lá. Não. 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 Go, 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 go! Ok. Ok. Estás de boa, Ademão? Acho que é um bocado de nada. Não, não. Faz mal pelos colegas lá dentro da sua mãe. Olá. Tudo bem? Está tão a força, a força. Ok. Então, boa, boa. Olá, boa tarde. Estou a força. 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 Não, pode ficar porque isto vai ser parte do imaginário da série. Como? Ok. Está dentro da luz. Pode fazer só. Eu gosto da azul. Ok. Está dentro da parede. É isso. É isso. É isso. Então, olha. Vamos fazer assim. Dá-nos só... Deixa-nos só ver aqui de fora. Oh, mas é louco. Queres estei? Não está gravando? Não. Está, está. Fora-se. Está, mas esta parte não vai, se quiseres. Pois, não vai não. Ou será que... É fixe porque aqui no camarim... Isto é o camarim. Vamos mostrar o camarim. Isto aqui. Daí mais uma cena. Para mais relaxe. Aqui mais uma. Aqui. Daqui a pouco cá venho cá. De certeza. Para tomar uma banhoca. Aqui uma bocada banhoca. E a melhor parte é. O camarim é onde tu aproveitas para estar em silêncio. Para relaxar antes do espetáculo. Ou então. Abres esta porta. E vens aqui fora. E tens uma alma. Dança. A grande jantarada. Hã? Vens o sol. Vem cá. Estive a filmar nos últimos dias. Foi um vídeo de mim e comenta a pessoa. Do wrong to my shop. Estes aqui. Não tenho peixe. Não tens nada a assinar do meu mar. Não podes gravar. Estes lá com um processo. E indico-me só. Estes aqui. Está ok. Vem lá. Não gastas os dentes de uma vez. Sim. Estamos muito a bem. Estamos muito a bem. Estamos muito a bem. Oi arroz na mesa. Estamos muito a bem. Estamos muito a bem. Já tomei banho. Estou aqui no camarim. 19h30. Estou nervoso com o Maucaraças. Acabamos de correr o espetáculo todo. Blues e não sei o que. E é isto. Já estou sozinho no camarim. Vamos ver como é corre. Espero que tenham imagens para mostrar depois. Bora. E vamos embora. Eu. Estão. E o meu sol de stand-up comedy. Compactão! Comisión! Comilar! Tchau, tchau.